Olá! A ideia para hoje, pessoal, é dar continuidade a essa discussão que viemos fazendo nos últimos encontros, tentando, a partir de um texto, remeter ou cobrir duas teorias da comunicação, dois modelos de pensamento em curso, vigentes e produtivos, importantes, enfim, para a área da comunicação. E, para hoje, eu indiquei um texto do Humberto Eco, que é um texto que é o primeiro capítulo do livro Os Limites da Interpretação, que é um livro do Eco do começo dos anos 90. O Eco, eu não preciso dizer, é um autor super importante para a nossa área, alguém que deu notoriedade, digamos assim, para a área, na medida em que o Eco se tornou, a partir dos anos 60, uma espécie de intelectual público, pautando no espaço público, então, questões atinentes aos meios de comunicação de massa. Então, o Eco ganhou muita visibilidade como um semioticista, como um filósofo, como um pesquisador do campo moderno da comunicação de massa. O Eco começa a trabalhar, a partir da década de 1960, um livro chamado Obra Aberta, que é lançado em 1962, se não me engano, é um dos primeiros textos de mais projeção e de maior relevância, escritos pelo Humberto Eco. Então, é uma espécie de marco da trajetória desse autor, é um texto ao qual ainda hoje se retorna, é um texto que ainda hoje repercute. E, de certa maneira, esse texto que a gente vai trabalhar hoje, chamado, então, Intentio Lectores, que é o primeiro capítulo do livro Os Limites da Interpretação, esse texto, de certa forma, pode ser visto como fechando um arco, assim, ou compondo aí um ciclo, o fechamento de um ciclo de questões que foram abertas já pelo Eco, nesse seu trabalho de caráter mais inaugural, aí, do começo da década de 60, que é justamente o livro chamado A Obra Aberta. Depois eu vou retomar isso, mas só para salientar, assim, agora, antes de entrarmos diretamente no autor, a importância, assim, da figura do Humberto Eco e do trabalho do Humberto Eco. Provavelmente vocês já tenham lido um ou mais livros do Eco. O Eco também se notabilizou como um ficcionista, um escritor de obras de ficção. Uma informação interessante, ou um dado, uma característica interessante do Eco é que essa faceta de ficcionista não está dissociada da faceta de semioticista do autor. É como se o Eco estivesse realizando, nas suas obras literárias, em parte, as próprias questões que discute, enquanto questões teóricas. Como ficcionista, o Eco tem sete livros, se eu não me engano. O primeiro é o conhecidíssimo O Nome da Rosa, que talvez vocês já tenham lido. Se não tiveram lido ainda, O Nome da Rosa recebeu uma adaptação para o cinema na década de 80, dirigido por um cineasta, se eu não me engano, chamado Jean-Jacques Anon. Vale salientar também que O Nome da Rosa está para ser lançado, o livro, como uma série de televisão. Não me recordo agora por que produtor ou através de que plataforma, por que canal, essa série vai ser veiculada. Mas vale ficar atento também, porque pode ser um produto bem interessante, assim como é interessante o livro, para entendermos algo de modo mais performatizado, de modo literário, o que são algumas das preocupações intelectuais, das questões com as quais o Eco vem lidando, seja quando produz os seus livros de teoria, seja quando produz, então, os seus livros de ficção. Então, o Eco, por tudo isso, é um autor muito importante para o campo da comunicação. Recomendo que leiam qualquer coisa dele. Nesse sentido, ele não poderia se fazer ausente do nosso mapeamento aqui das teorias da comunicação. O texto de hoje está indicado também por causa disso, para que tenhamos no mapa esse que estamos montando a presença do Humberto Eco, como autor relevante que é para a área, no sentido de puxar questões para o campo da comunicação, de ajudar a legitimar o campo no espaço universitário, e também no sentido de dar para a área e as abordagens comunicacionais mais uma certa projeção social, tendo ele, então, se tornado uma espécie de intelectual público. Além do Nome da Rosa, que eu mencionei há pouco, o Eco tem também outros livros de ficção, como O Pêndulo de Foucault, A Ilha do Dia Anterior, Baldolino, Cemitério de Praga. Há um livro que se chama Misteriosa Chama da Rainha Loana. E o último, que ele publicou em vida, se chama Número Zero. Então, esses sete textos são os textos de ficção do Eco. O Nome da Rosa, ele escreve aos 48 anos de idade, na década de 80, se eu não me engano, na década de 80, o livro. O Eco, vocês têm aí a data de nascimento e morte, nascido em 32. Então, O Nome da Rosa sai justamente em 1980, o primeiro livro dele como escritor, e já é um grande sucesso, assim, de público e de crítica, contando a história, uma história policial, tem uma investigação em curso sobre uma série de mortes que estavam acontecendo num mosteiro na Idade Média. O Eco é também um medievalista, a gente poderia dizer, alguém que estuda estética e filosofia medieval, assim, né? Ele é um pensador que tem também uma formação católica, né? Com um estudo sobre Santo Tomás de Aquino, né? E por aí começou a sua formação, né? Ele conclui um doutorado aos 20 e poucos anos de idade, 24 anos de idade, né? Justamente, se eu não me engano, um trabalho sobre Santo Tomás de Aquino. O Eco tem uma experiência também como jornalista, durante algum tempo, né? Logo após formado, alguns dos textos que ele escreve e que foram publicados, assim, como nessas coletâneas, dentre as diversas coletâneas de artigos que ele foi publicando ao longo da carreira, alguns desses textos deixam transparecer, assim, o envolvimento do Eco com o campo da comunicação, também enquanto jornalista, né? E esse último livro que ele publica em 2015, alguns meses antes de falecer, então, 2016, esse livro se chama Número Zero e é um livro que fala justamente, assim, sobre a imprensa naquele período, né? Então, é onde ele está recuperando um pouco essa sua memória, dos seus anos em que trabalhou, de fato, assim, como jornalismo, ou escrevendo, né? Regularmente, assim, para a imprensa. Vale dizer também que tem alguns interesses aí que são recorrentes na obra do Humberto Eco, né? Então, desde o começo dos anos 60 até 2016, assim, o Eco deixou cerca de 40 livros, né? Sete deles, esses que eu mencionei agora há pouco, como textos de ficção. E o restante de toda a produção teórica do Eco versando muito sobre alguns temas recorrentes, né? Acho que um tema muito marcado, com o qual o Eco ficou muito identificado, é uma discussão sobre estética e semiótica, né? Então, de certa forma, esse texto que a gente vai trabalhar hoje, que discute, então, a possibilidade de uma semiótica da recepção, esse texto está nessa vertente, assim, né? Nesse núcleo de interesses que vão sendo manifestados e desdobrados aí ao longo de todo o trabalho do Humberto Eco. Vale dizer, no entanto, que a semiótica para o Humberto Eco é um termo mais genérico do que muitas vezes utilizamos, assim, esse termo para referir a uma semiótica, como a semiótica persiana, por exemplo, ou outra semiótica mais estrita, né? Então, quando, embora o Eco use o termo semiótica, ele está fazendo, ele está se referindo de modo mais fluido, mais generalista, assim, a uma diversidade aí de teorias sobre o signo, dentre as quais nós poderíamos incluir a própria semiologia de extração aí linguística, sussiriana, mais estrita. Então, quando o Eco fala em semiótica, ele não está falando num sentido específico, mas é como se o Eco estivesse empregando o termo na sua generalidade, né? Então, isso acho importante para que a gente possa começar a lidar com o autor e reconhecer características, assim, do trabalho do Humberto Eco especificamente, né? Então, o Eco, ele está situado nesse movimento de uma semiologia ou de uma semiótica europeia que passa a se desenrolar a partir dos anos 60, né? Vale dizer também que o Eco é contemporâneo, então, de outros autores. A gente já mencionou aqui, pouco tempo atrás, o Roland Barthes, a gente mencionou na semana passada também a questão dos estudos culturais que começam a se desenvolver na Inglaterra, mais ou menos nessa época, os próprios estudos culturais também lançando mão da semiótica como um recurso metodológico, por que não, a ser utilizado, muito embora a perspectiva central lá dos estudos culturais fosse uma perspectiva mais contextualista, mais culturalista, mais de caráter antropológico, né? De todo modo, há lá dentro ou entre os autores vinculados aos estudos culturais também um olhar para essas discussões mais textualistas, né? Como é esse lugar de onde o Eco parte, né? Só para mencionar isso, a gente falou sobre o Stuart Hall na semana passada, né? O Stuart Hall é um autor totalmente emblemático dos estudos culturais, e o próprio Stuart Hall tem um texto, um dos seus textos mais conhecidos e mais debatidos, assim, é um texto que está incluído nesse livro aqui, que é o livro da diáspora, né? E nesse texto, o Stuart Hall já é um texto cujo título é Codificação, Decodificação, né? Onde o Hall está se referindo a três possibilidades de leitura das mensagens dos meios de comunicação de massa, leitura opositiva, leitura negociada e leitura hegemônica, eu acho, né? A gente precisaria ir no texto, mas, enfim, o Stuart Hall já está falando sobre três modalidades, né? De decodificação, assim, das mensagens, dos meios de comunicação de massa, né? A gente pode voltar nisso conforme a gente estiver discutindo no nosso encontro, de fato, esse esboço aí, se for necessário, do Stuart Hall. Então, só para salientar que o trabalho do ECO, numa via mais textualista, mais focada nas obras, ou nos textos, também está no mesmo cenário aí de tensões e de buscas que passam a envolver os meios de comunicação a partir da década de 1960, né? Então, mais formalmente, o ECO é tido como um semiólogo, então, né, para fins de posicioná-lo no mapa das teorias que a gente está aqui montando, o ECO pode ser tido como um semioticista, um semiólogo, né? Então, esse interesse com os problemas atinentes ao signo ou ao sentido, as práticas de significação é próprio do trabalho do ECO. Acho que é um dos núcleos relevantes, assim, para a gente pensar no tempo, a identidade, né, de investigação, a identidade acadêmica aí, a trajetória desse autor, obviamente. Acho que, além desse núcleo, que eu defini aqui como dizendo respeito às questões de estética e de semiótica, a gente poderia apontar também que há um outro núcleo de interesses no trabalho do Humberto Eco que diz respeito aos problemas da cultura de massa, né? E aqui, eu poderia citar alguns outros livros do ECO em que isso vem muito à tona na discussão, o próprio livro Apocalípticos Integrados, que também está entre os primeiros trabalhos do ECO, né? Ainda na década de 60, se eu não me engano, Apocalípticos Integrados é um livro publicado no final dos anos 60, há um livro do ECO também chamado Super-Homem de Massa, onde ele reúne ensaios e distintas discussões sobre esse problema, né, o problema da cultura de massa, né? Esse problema não é um problema dissociado das questões semióticas, obviamente. Eu só estou falando, sim, enquanto caracterizações ou ênfases que vão se dando num conjunto de preocupações aí desse autor que vão sendo desenroladas, então, ao longo da vida dele, né? Um e um outro núcleo eu poderia mencionar aqui, sem mencionar, no caso, os seus ensaios sobre literatura e mesmo as suas obras literárias, né? Eu poderia mencionar aqui, como um terceiro núcleo de interesse, uma discussão sobre a cultura medieval, né? Sobre o ECO. É um medievalista, sim. Então, isso... E tem até discussões que, às vezes, textos dele, inclusive, que têm um fundo teológico também, né? Então, só para citar quatro veios, né? Ou quatro bolsões de interesses do Humberto Eco ao longo da vida, né? Isso pode ser verificado se examinarmos aí, então, os 40 livros do ECO, né? A gente poderia citar uma preocupação com estética e semiótica, a obra de arte, né? Uma outra preocupação com os meios de comunicação de massa e a cultura de massa. A gente poderia citar a discussão sobre medievalismo e teologia, né? Menos enfaticamente. E, por fim, a preocupação do ECO com a literatura, né? Seja a teoria literária ou a prática da literatura, sendo ele, então, um ficcionista. Bom, aqui a gente... Vocês têm alguns... Esses são alguns antecedentes, né? Para a gente entrar propriamente na discussão do ECO. Vale dizer também que esse tema que a gente vai tratar hoje e que diz respeito ao receptor ou a uma virtual semiótica da recepção é um tema que, de algum modo, está entranhado nas teorias da comunicação. Lembrem vocês que, mesmo quando fizemos a discussão lá atrás sobre a teoria funcionalista, já vimos que, mesmo no âmbito daquela teoria funcionalista norte-americana, daquele paradigma de pesquisa norte-americano, mesmo no âmbito daquele paradigma, já apareciam, então, menções ou movimentos no sentido de incorporar e de desenvolver aí uma discussão sobre a recepção dos processos mediáticos, né? Ou a possibilidade de debatermos aí a audiência, o receptor, seja ele como for chamado, enfim, o que acontece na ponta oposta, na ponta final dos processos mediáticos pensados conforme um ou outro daqueles modelos que a gente viu lá atrás que caracterizam, que são tão próprios aí das teorias produzidas dentro do paradigma norte-americano. Então, é como se esse tema da recepção que a gente está tratando hoje aqui fosse um tema que estivesse sempre presente de algum modo, mais ou menos contemplado, né? Contemplado melhormente ou de forma mais fraca, vamos dizer assim, mas o tema da recepção ele está sempre assombrando, né? Está sempre orbitando um pouco, assim, de todas as teorias da comunicação. Obviamente, nos estudos culturais também há um interesse muito mais assumido, muito mais pronunciado sobre a vida do receptor, para dizer assim, o mundo da vida do receptor, né? O que se passa, de fato, lá, nesse mundo da vida do receptor, né? Isso está também nos estudos culturais e nos estudos culturais sendo tratado, então, na via culturalista, ou na via antropológica, na via da pesquisa etnográfica, qualitativa, do trabalho de campo, né? Então, o que a gente vai encontrar hoje, aqui nessa discussão do Humberto Eco, é justamente esse mesmo interesse, né? Mas pensado não no sentido de uma sociologia da recepção ou de uma antropologia da recepção, como é feito nos estudos culturais, mas o tema do receptor, né? O tema do trabalho do receptor, como o receptor atua no sentido, assim, de projetar sentido ou encontrar sentido ou buscar sentido num texto, né? Esse tema do Eco de hoje, ele pode ser entendido, assim, como compondo esse grande leque aí de pesquisas de recepção, ditas assim, né? Dito assim, desse modo, né? No sentido de abarcar dentre as diversas teorias da comunicação diferentes momentos em diferentes modos em que esse tema foi tratado e foi produzido para ele um modelo teórico, um sistema de pensamento que permitisse, então, supor aí ou aferir ou, de fato, efetivamente, assim, chegar ou dar voz para o receptor dos textos, dos processos midiáticos, dos produtos midiáticos, sejam eles quais forem diferindo ao longo do tempo. Então, aqui, essa ideia do entranhamento nas teorias da comunicação é para falar sobre o quanto essa temática de hoje, que aqui ganha uma abordagem muito particularizada, mas, no entanto, essa é uma temática bastante presente, né? Ao longo de diversas teorias da comunicação e aí muito sempre presente, então, na história das nossas teorias e da nossa própria área, né? Bom, recentemente, o ECO, como vocês viram, faleceu, então, em 2016, né? Aos 84 anos, justamente, né? Vinculado, trabalhou, principalmente vinculado à Universidade de Bolonha, embora tenha tido experiências em outras universidades também, de cursos, enfim, de cooperação, mesmo de trabalho em outras universidades europeias e norte-americanas, né? o ECO se manteve vinculado, principalmente, à Universidade de Bolonha, na Itália, né? Vale dizer que, recentemente, o Humberto ECO voltou, né? Ele falece, então, em 2016. Vão-se aí quatro anos já feitos da morte do ECO. e, antes de morrer, o Humberto ECO recebeu um título de doutor honoris causa na Universidade de Turim, como está dito aí, né? E, por ocasião dessa solenidade, ele deu esse depoimento, né? De que as redes sociais estariam dando voz a uma legião de imbecis, né? Eu lembro que, na época, então, quatro anos atrás, cinco anos atrás, isso aconteceu, né? Alguns meses antes do falecimento do ECO, esse depoimento público do ECO repercutiu muito, assim, e, naquele momento, muita gente, assim, muitos, inclusive, pesquisadores do campo da comunicação se manifestaram, assim, um pouco incomodados ou discordando dessa fala pública do Humberto ECO, que estaria soando, assim, como uma fala muito apocalíptica, né? E muito pouco condizente, assim, com alguém que sempre resgatou os potenciais inscritos em cada ato interpretativo, né? Que sempre se preocupou, de fato, com essa possibilidade, assim, de entender o livro como, o livro ou os textos, enfim, como só se completando na medida em que são realizados por atos interpretativos, né? Específicos e que, quando ocorrem, realizam o texto, né? Então, esse depoimento do ECO chamou a atenção de muita gente, o ECO foi criticado por isso, assim, né? E muita gente, até na época, eu me recordo disso, se referindo, assim, ao Humberto ECO como alguém que já tivesse aí meio que gagá, meio que superado, né? Meio que não estava mais compreendendo, assim, as novas, mais recentes dinâmicas, né? Dos fluxos informacionais, das redes, das nossas bolhas, dos fluxos de compartilhamento e de produção de verdade, de consenso, de interpretações sendo produzidas numa comunidade, então, de intérpretes, né? acionada permanentemente aí, pulsante e acionada por esse novo espaço público que são as redes sociais, né? Então, o ECO recentemente se envolveu nessa polêmica, né? Ele também, por ocasião do livro Número Zero, né? A outra matéria que vocês têm aí faz menção a isso, também já vinha chamando a atenção para essa para esse para essa crise epistemológica, digamos assim, ou essa crise de legitimidade epistemológica que estaríamos vivendo hoje, né? Na medida em que tanto a ciência quanto o jornalismo, quanto a outras instituições balizam, vamos dizer assim, né? Como o próprio sistema jurídico são colocados em xeque, né? por essa avalanche de discursos de alternativos de verdade que tem vez hoje em dia, né? E que circulam a toda, a todo vapor e que compõem a nossa atmosfera, né? A atmosfera que respiramos aí contemporaneamente, né? Então o Eco já vinha chamando atenção no seu romance, né? Nesse outro texto que vocês veem aí, é uma matéria que fala justamente sobre isso, que ele está lançando, então, o livro número zero, que fala sobre, se passa em torno de uma redação, de um jornal que ameaça denunciar os seus oponentes, mas que, na verdade, nunca denuncia, né? Então o Eco já estava se dando conta, assim, de uma característica importante da cultura contemporânea, né? Um traço importante da cultura contemporânea que estaria se pronunciando, assim, muito em função de um novo sistema de mídia que passa a estruturar aí o mundo que a gente hoje está vivendo, né? E que a internet, então, estaria, através da internet, estaríamos perdendo aí a condição de acreditar em textos, né? ou os nossos, a aderência à verdade ou a essas balizas, vamos dizer assim, estaríamos perdendo os parâmetros epistemológicos, né? Que estão aí presidindo os juízos que fazemos, assim, dia a dia, que seriam, no caso, fundamentais, assim, para que pudéssemos, por exemplo, votar, né? Isso é uma discussão interessante, a qual a gente pode voltar mais adiante, ou no nosso encontro propriamente, é que a ideia de que um regime democrático vem abaixo se não temos informações confiáveis, né? Então, o quanto é importante, assim, o ECO está abrindo um pouco essa discussão aí, nessa obra de ficção, o quanto é importante, assim, um sistema de informações confiáveis para que possamos escolher, seja qual for a natureza da escolha, né? E o quanto a derrubada de um sistema democrático, assim, é exponenciada, ou é acentuada, na medida em que há também um descrédito das instituições, e, entre elas, a instituição, a imprensa como uma instituição, ou a boa informação, a informação de qualidade, assim, para que nós possamos, então, optar, né? Fazer escolhas e nos pautar, né? No nosso dia a dia, assim. O que, dizendo isso, eu já queria, a partir disso, retomar, citar, né? Uma ideia que está discutida no texto, que é a ideia do sentido literal. Então, não há, por mais que os textos sejam suscetíveis de interpretações distintas, e que eles autorizem distintas interpretações, tudo isso só é possível na medida em que eu preciso reconhecer uma certa literariedade, né? O que há um sentido literal nas leituras, né? Nos textos que eles carregam sentidos que são literais e que precisamos ter uma base comum, assim, de crença num sentido literal para que possamos, a partir daí, derivar com legitimidade as nossas interpretações, até para que não venhamos a cair no que ele chama justamente de interpretações aberrantes ou derivas interpretativas, assim, que estariam sendo desautorizadas, né? pelo texto na sua vinculação aí a uma evidência de realidade, um texto como capaz de carregar, de fato, um índice de realidade sobre os quais nós precisaríamos ter garantias, assim, de fato, reconhecer, né? Então, eu só estou trazendo esses antecedentes mais recentes do Humberto Eco, pessoal, também para a gente situar o trabalho do Eco, para a gente ter uma ideia um pouco da atualidade também das questões que ele está nos pautando aqui e, a partir disso, para que a gente possa ir já puxando algumas das questões que estão sendo de fato tratadas nesse texto que a gente vai discutir hoje aqui. Recentemente, então, no final de maio, agora, pouco menos de um mês, circulou também nas minhas redes do Facebook esse texto, que é um texto onde esse autor se desculpa, justamente, do Humberto Eco, falando justamente sobre esse episódio que havia acontecido com ele, então, por volta de 2015, quando ele fez uma crítica, aparentemente, apocalíptica, ao que ele chamava do idiota da aldeia, que a internet estaria, então, dando voz ao idiota da aldeia, aquele sujeito que até então ficaria restrito ou restringido a sua opinião ficaria restrita a uma opinião de mesa de bar depois da segunda, terceira cerveja, da segunda, terceira taça de vinho e que agora não. Esse sujeito vem a público, se empodera, vem a público e é capaz de exercer alguma pressão no desdobramento do debate público, enfim, no embate das interpretações. entendido, então, o espaço público como essa disputa, esse conjunto de interpretações em disputa, eu poderia dizer. Bom, entrando mais especificamente no texto de hoje, essa discussão que o Eco vai fazer sobre a semiótica da recepção e sobre essas categorias que ele vai formular, da Intentio Lectores, Intentio Operis, e a terceira é a Intentio Autores, Intentio Autores, Intentio Operis e Intentio Lectores, intenção do autor, intenção da obra, intenção do leitor. Essa discussão não é uma discussão de forma nenhuma nova para o Humberto Eco. esses textos reunidos no livro, então, Os Limites da Interpretação são textos escritos por ele ao longo da, principalmente na segunda metade dos anos 80. O livro, como eu falei, Os Limites da Interpretação é publicado no começo dos anos 90. Mais adiante, em 93, ele publica esse outro livro chamado Interpretação e Superinterpretação. Aqui, a gente tem um conjunto de textos escritos não só por ele, mas por outros autores, como parte de um colóquio que houve nos Estados Unidos, nesse período, por volta de 92, 93, isso está explicado ali no livro Interpretação e Superinterpretação, onde essas discussões são feitas pelo Eco e por outros autores. Entre eles, tem o próprio Richard Hort, que é um filósofo pragmatista americano, também. Então, os temas de hoje, desse texto de hoje, do Eco, são textos que, de certa forma, sempre foram tratados por ele. A própria discussão do Eco sobre a obra aberta, no começo dos anos 60, está já pautando esse debate. Então, quando ele está discutindo aqui a intenção do autor, a intenção da obra, é como se ele estivesse retomando um pouco numa outra via ou promovendo um avanço em torno de uma discussão que ele já havia começado no começo da década de 60 com esse livro aí, que é um livro muito importante para a nossa área, chamado A Obra Aberta. No entanto, aqui, o Eco está se referindo a um conjunto de obras de arte que estariam constitutivamente, seriam estruturalmente abertas, onde um leitor, não a abertura aqui, nesse momento histórico aí do livro A Obra Aberta, sobre o qual o Eco está falando, a abertura não é um mero trabalho interpretativo, no caso, mas ele está se referindo, por exemplo, a peças de composição musical, por exemplo, de Van Guarda, Schamberg, por exemplo, é um compositor que ele cita na época, onde a interpretação ela é uma ação concreta do intérprete na obra, por exemplo, o livro do Júlio Cortázar, o livro da Rayuela, é o título em espanhol, O Jogo da Amarelinha, O Jogo da Amarelinha, então, O Jogo da Amarelinha, o livro do escritor Júlio Cortázar, ele pode ser lido de múltiplas formas, ao final de cada capítulo, o leitor encontra um número e ao final de cada capítulo eu posso escolher se eu pulo para o capítulo indicado por aquele número que está ali ou se eu sigo a leitura normal do livro. Então, tem um movimento aí, no caso do Jogo da Amarelinha, do Júlio Cortázar, que é um movimento material do leitor. O leitor atua no livro não só interpretando uma obra que está, do ponto de vista formativo, pronta, mas o leitor atua fazendo a obra na própria leitura, para além das suas interpretações possíveis, para além do espaço que ele tem para atuar, preenchendo os sentidos, como sempre ocorre em uma obra de arte. Mas, na obra aberta, o Eco está se referindo, então, a um conjunto de obras que não estariam acabadas do ponto de vista formal, do ponto de vista material na obra. Então, algumas sinfonias do Schomburg, por exemplo, eu poderia executá-las, essas sinfonias, alterando a ordem das partituras, por exemplo. Ou, então, eu poderia pedir que essa partitura, que essa composição fosse executada refazendo a sequência das partituras. É como se fossem obras que estivessem um elemento modular. E, cada ato de interpretação da obra é um ato de recolocar ou de redispor esses módulos que compõem a obra. Então, a obra não está acabada nesse sentido, mas ela está aberta porque ela chama uma intervenção material do leitor na confecção da obra, naquela ocorrência. Então, esse livro do Eco, do começo da década de 60, está falando justamente sobre algumas experiências desse tipo e que configuraria um nível de abertura, um tipo de abertura na obra de arte, no caso, que estaria para além, que seria quase físico, estaria para além de uma mera interpretação. e essa discussão está pautada aí, a discussão que a gente está fazendo hoje está pautada aí, já nessa época. Isso é retomado num livro da década de 70, se eu não me engano, num livro posterior, essa data a gente precisaria confirmar também, que é o Lecture em Fábula, onde o Eco vai propor a ideia do leitor modelo e do leitor ideal, por exemplo, também, mas nesse conjunto de amadurecimento de uma mesma discussão que está plantada aí na obra aberta e que acompanha o autor nesses dois outros livros. Esse que a gente está trabalhando aqui, então, o primeiro capítulo dos limites da interpretação, que é de 1990, e na continuidade desse debate, que é o livro de 93, chamado, então, Interpretação e Superinterpretação. Nesse texto de hoje, eu trouxe, fiz alguns levantamentos, meio tentei depreender a estrutura do texto do Eco. O Eco começa mencionando uma quantidade de trabalhos que dentro dos estudos de narratologia, dentro dos estudos literários, dentro do estudo de sociologia da leitura, dentro dos estudos de estética da recepção, dentro dos estudos literários, propriamente, vão chamar a atenção para a importância do receptor, como se tivesse havendo, nesse momento histórico que ele está escrevendo, no final dos anos 80, começo dos anos 90, uma reorientação do debate que passa a se tornar não mais um debate sobre a textualidade, ou a estrutura textual, discursiva de um texto, mas que passa, então, nessa reorientação, passa a se produzir uma preocupação com o que ele está chamando de uma pragmática da leitura, ou com a ação, propriamente, do receptor. Vale salientar, pessoal, que aqui o Eco não está mais tratando especificamente de textos artísticos, considerando que os textos artísticos seriam textos mais abertos do que os textos jornalísticos, por exemplo, ou textos de utilização em outra, textos mais instrumentais no nosso cotidiano. Então, os textos artísticos se caracterizariam justamente por uma abertura, por se vocacionarem a pluralidade semântica, a pluralidade de leituras possíveis, para fazer proliferar justamente leituras possíveis no texto artístico, mas o Eco está se referindo aqui não só a esses textos artísticos, até não priorizando textos artísticos nessa discussão que faz agora sobre os limites da interpretação em busca do que ele está chamando de uma pragmática da leitura. Isso é um ponto. Outro ponto que vale salientar aqui é que não esqueçam que estamos pautando essa discussão do Eco agora, ou partindo dela, para contemplarmos tanto os estudos semióticos, por um lado, e, por outro lado, os estudos de recepção, que, particularmente, entre nós, no Brasil, configuraram uma tradição de pesquisa também muito marcada, muito reconhecível, muito produtiva também, e, particularmente, aqui na URGS, tendo muita relevância e tendo um conjunto também muito grande, muito desenvolvido de trabalhos dedicados a isso, dedicados a esse tema aí, do receptor. o Eco está funcionando aqui para nós como um texto que faz um pouco, nos permite essa dupla saída, de um lado, para discutir as questões de semiótica, e até de semiótica periciana, se for o caso, que também é, entre nós, no Brasil, e também na URGS, uma vertente de trabalho muito trabalhada, muito forte, isso por um lado, e, por outro lado, a própria vertente dos estudos de recepção latino-americanos. Então, é como se a gente estivesse aqui, nesse escrito de hoje, do Eco, esse escrito do Eco sendo utilizado como um ponto médio, um ponto equidistante, um texto que ocupa um ponto estratégico, que nos permite desdobrar dois debates, ou colocar em paralelo, ou desdobrar, fazer convergir, ou desdobrar, ou justapor aí, duas teorias da comunicação, cada uma delas, com a sua importância para o nosso território local, a nossa experiência histórica, inclusive, imediata de pesquisa aqui no Brasil, na universidade, onde agora a gente está. Então, por isso também, essa escolha pelo texto do Humberto Eco. Então, ele começa o seu artigo justamente chamando a atenção para essa guinada de um debate que era um debate textualista que passa, então, a se preocupar agora mais exatamente com as condições e as possibilidades e a possibilidade de elaboração teórica também em torno daquilo que ele está chamando aqui de uma pragmática da leitura. Então, as questões para ele se tornam justamente essas. Quem é o leitor? como o leitor lê? Quais suas expectativas? E qual é a sua situação concreta de leitura? É como se, em torno disso, ou respondendo a essas perguntas, pensando sobre essas perguntas, que nós pudéssemos, então, desenvolver essa suposta pragmática da leitura. Vale dizer, obviamente, que o Eco não está propondo aqui uma sociologia empírica da recepção. Os estudos de recepção, nessa vertente que a gente costuma, que algumas pesquisas aqui entre nós já desenvolveram, eu mesmo já desenvolvi pesquisa de recepção, a discussão do Eco não vai no sentido de aferir ou sociologicamente, ou buscar aferir sociologicamente um receptor empírico. Mas ele está pensando o receptor constituído a partir do texto. Ele está pensando quem é o receptor, como ele trabalha, qual é a dialética, qual é a tensão que vai se dar entre um receptor ideal ou mesmo um receptor modelo ideal, modelo concreto. Esses termos todos são termos que vão ser pensados ao longo do livro. Mas como é que esse leitor se relaciona com esse texto, mas esse leitor ainda num plano de virtualidade, ainda como um ideal tipo, e não enquanto uma ocorrência empírica a ser aferida através do emprego de uma metodologia observacional, de uma entrevista, de campo, de um questionário, de qualquer outro método que a gente possa lançar a mão para ter acesso a esse receptor concretamente entendido de carne e osso como uma pessoa real, não meramente como uma categoria suposta dentro de uma teoria. Bom, de todo modo, o Epo está se perguntando sobre isso. Quem é esse leitor? Qual o seu horizonte de expectativas? Horizonte de expectativas é um conceito que não é do Epo exatamente, mas que está sendo retomado e trabalhado por ele aqui, que serve para a gente pensar, então, essa virtual aí pragmática da leitura e há um desenho no coração da proposta do Epo, tem uma articulação entre e que tem um fundo teórico, inclusive, tem um sentido teórico, é desdobrada teoricamente, eu quero dizer, entre essas três variáveis, o autor, a obra e o leitor. Então, o Epo apreende, ele está tentando destrinchar essa codeterminação entre autor, obra e leitor. E ele passa a dizer, justamente, que é a preocupação sobre isso, sobre esse, essa trinca, ou se essas correlações aí, múltiplas codeterminações entre autor, obra e leitor, que passa a chamar a atenção dos estudos semióticos e, a partir disso, se desenha a possibilidade do que ele chama de uma semiótica da recepção. Então, ele está comentando que o que passa a valer a partir desse período que ele está escrevendo, segunda metade dos anos 80, a preocupação se torna menos uma preocupação gerativa, ou seja, que diz respeito à biografia do autor, à intenção do autor, aquilo que ele faz, o domínio dele sobre a sua própria obra, o que ele teria tentado dizer através da obra, a preocupação passa a ser menos essa, menos com esse lado, vamos dizer assim, daquela trinca, obra, autor, leitor, e passa a se colocar, o interesse central, passa a se colocar justamente aí no papel desempenhado pelo destinatário e que diz respeito, então, aos processos hermenêuticos, interpretativos, que vão dotar um texto, vão atribuir um texto um sentido, um determinado valor. Isso é um passo interessante também da discussão dele nesse capítulo que a gente está lendo, que essas semióticas da recepção, ditas assim genericamente, estariam inconformes com as metodologias duras e, por isso, estariam pretendendo investigar os textos para além da sua materialidade, da sua dureza, sim, do objeto textual linguístico. E, a partir do texto, como se estivessem buscando através dele, não a sua estruturação interna, não a sua lógica organizativa, mas, a partir dele pensar o tipo de leitor que o texto está produzindo, ao qual o texto, pensar não o texto, mas o leitor ao qual ele se dirige, quem seria esse leitor e como esse leitor deriva desse texto e como ele também pode atuar nesse texto, como se fosse uma via aí, não mais agora, o interesse não está na relação do autor com o texto, mas o interesse se coloca na relação do texto com o leitor e essa dupla via, essa interação entre texto e leitor. Esse é o primeiro ponto, o segundo, então, está dizendo ali que essas semióticas da recepção estariam tentando também reagir à rigidez de certas semânticas que pretendem abstrair de toda análise menção à situação concreta e às situações de uso, aos usos possíveis e aos contextos também de recepção a partir dos quais de fato os textos ganhariam vida. Ele diz que essa semiótica da recepção também seria interessante justamente para que não nos perdêssemos num descritivismo, num hiperdescritivismo etnográfico, antropológico, de certas abordagens que estariam, se contentariam meramente com a descrição do perfil sócio-histórico do receptor. Então, o ECO vai tentar justamente entender os textos a partir desse horizonte de expectativas que os textos produzem, quais são as leituras possíveis ou mais frequentes dentro desses horizontes de expectativas, quem são os leitores que aí trabalham e como eles trabalham a partir de um certo horizonte de expectativas. Esse termo, horizonte de expectativas, é um termo que vem de uma vertente chamada de estética da recepção, onde a gente vai ter uma série de outros autores, Iser, Yaws, o próprio Gumbrecht, todos eles são alemães, então o Gumbrecht é um autor que a gente vai ver logo adiante, que vem também desse âmbito das estéticas da recepção, o Gumbrecht formula uma teoria das materialidades da comunicação, sobre a qual a gente vai falar daqui a alguns encontros, mas só para salientar que esse conceito com o qual o Eco trabalha aqui, de horizonte de expectativas, é um conceito que vem dessa vertente de onde está posicionado o Gumbrecht e outros autores da chamada estética da recepção. O Eco vai chamar a atenção para essa categoria de um leitor ideal que estaria inscrito na obra, esse leitor ideal não é o leitor empírico que a sociologia empírica localize, da qual a sociologia empírica trata, mas o leitor ideal, então, ele é um leitor inscrito na obra, produzido pela obra, com o qual a obra conversa e para o qual a obra se dirige, a gente poderia dizer assim, então, é interessante a gente pensar essas categorias, como elas podem funcionar para as nossas investigações, para as nossas pesquisas, o Eco vai chamar a atenção, justamente por isso que eu já mencionei, para essa tensão ou que ele está referindo aqui entre uma dialética, uma tensão dialética, melhor dito, entre fidelidade e liberdade interpretativa, então, muito embora um texto possa ser objeto de múltiplas interpretações, ele vai dizer, isso não quer dizer que todas as interpretações sejam válidas ou sejam equivalentes do ponto de vista da sua qualidade, da sua capacidade de apreender uma obra ou fazer justiça a ela, então, por mais aberta que um texto seja, nem tudo pode ser interpretado, então, isso faz referência justamente ao título do livro, os limites da interpretação, e isso, segundo o Eco, abre espaço para que existam, sim, leituras aberrantes, como ele chama, ou misreadings, como ele chama, acho interessante também a gente pensar os processos midiáticos com essas noções de leituras aberrantes, eu acho que o que não tem faltado para nós ultimamente, como o próprio Eco já via com antecedência anunciada, anunciado, são leituras aberrantes, parece que a gente está vendo a todo momento interpretações que parecem retorcer os textos e retorcer o sentido também, a gente parece ver isso a todo momento na nossa volta, assim, no Brasil de 2020, então o Eco está chamando atenção justamente para isso, que o sentido não está dado previamente, mas que ele é construído, e reconhecer que ele é construído não quer dizer que tudo possa ser interpretado, porque existem aí horizontes da expectativa que vão restringir o leque, a diversidade das interpretações válidas, então o Eco está chamando atenção para essa dinâmica, tá? E aqui a gente tem em síntese assim, a mecânica dessa pragmática da recepção, dessa semiótica da recepção que o Eco está tentando propor, são os três princípios teóricos ainda, então a gente poderia discutir um texto pensando o que é a intenção do autor, o que é a intenção da obra, na medida em que eu posso reconhecer que muitas vezes um texto fala coisas que não fala por si, quase como se um texto falasse coisas que escapam ao domínio consciente do próprio autor, então quando eu escrevo algo, eu posso estar dizendo algo a respeito do qual eu não tive a intenção consciente de dizer, mas acabei dizendo, então é como se o texto também tivesse as suas próprias intenções ou ao contrário, eu posso pretender, eu enquanto autor, posso pretender dizer coisas que de fato eu não consigo dizer no texto, então é quase como se um texto tivesse em relação ao seu autor uma espécie de autonomização relativa, como se um texto, seja ele um texto artístico ou não, como se um texto fosse capaz de dizer coisas que o seu autor não quis dizer, ou como se um texto fosse capaz de não dizer, não deixar dizer coisas que o seu próprio autor tentou dizer, mas não conseguiu dizer, então é como se tivéssemos aí o que o Eco está chamando de uma intenção da obra, e por outro lado, completando então essa trinca, esse conjunto de essa máquina, o pensar do texto assim como esse jogo, essa máquina, as peças dessa máquina, ou esse jogo intrincado aí de correlações multideterminantes, internas, multideterminantes, de afetações, de copresenças entre intentio autores, a intenção do autor, intentio operis, a intenção da obra, intentio lectores, a intenção do leitor. Bom, essa aqui é a síntese da proposição do Eco, ele comenta um pouco isso que a gente está vendo, se considerarmos apenas as duas primeiras, autor e obra, como eu falei antes, a gente vai ver, teria que buscar no texto aquilo que o autor quis dizer e buscar no texto aquilo que o texto diz, independentemente das intenções do autor. Mais adiante, se a gente for considerar, então, a relação da obra leitor, então seria a outra fração desse circuito aí, então a gente precisaria buscar no texto aquilo que ele diz sobre sua própria coerência contextual e sobre a situação dos sistemas de significação em que o texto se respalda. Tem a ver um pouco com um horizonte aí de expectativas ao qual o texto responde, ao que o texto confirma e ao qual o texto produz também. Então, o texto produz expectativas e essas expectativas vão mudando também conforme o texto sobrevive no tempo. Então, eu posso ler um texto hoje, dentro de um horizonte de expectativas, meu hoje, que vai ser diferente de uma leitura que fiz desse mesmo texto há 20 anos atrás, por exemplo. Então, e aí eu vou encontrar coisas distintas no mesmo texto. Então, eu leio um livro hoje, que eu li há 20 anos atrás, hoje esse livro vai ser lido por mim, dentro de um outro horizonte de expectativas. então, eu sou a mesma pessoa diferida no tempo, o texto é o mesmo. E eu vou encontrar coisas distintas e sentidos distintos no mesmo texto, porque o meu horizonte de expectativas ou o horizonte de expectativas através do qual eu insiro o texto, resgato o texto, ele acaba mudando e assim eu acabo encontrando no texto outras coisas que não li, que não encontrei quando li o texto pela primeira vez. Então, ele fala também que teríamos, esse é o segundo ponto, buscar no texto aquilo que o destinatário aí encontra relativamente aos seus próprios sistemas de significação, desejos, pulsões e ou arbítrios. Ele faz uma, como é praxe também do Eco, os textos do Eco geralmente são muito bem humorados. Aquele livro, um livro bastante conhecido do Eco, chamado Como se faz uma tese, que é um livro muito interessante, recomendo que seja lido, lido e relido, porque é uma espécie de autoajuda acadêmica, autoajuda metodológica, diz como construir os fichamentos de leitura, prescreve, dá dicas sobre como fazer um trabalho, dá dicas bem introdutórias para um pesquisador iniciante, que são muito úteis essas dicas, mas que são também muito engraçadas. Então, quando eu lembro que a primeira vez que li aquele livro do Eco, Como se faz uma tese, me parecia quase um livro de comédia, de comédia sobre as peripécias de um pesquisador inocente ou iniciante que mal sabe se o seu estudo é um estudo monográfico ou é um estudo de caso, que mal sabe como montar um fichamento, que mal sabe como fazer uma pesquisa bibliográfica, que mal sabe como se relacionar com o seu próprio orientador. Então, esse texto do Eco, que também é um texto, se não me engano, da década de 60, como se faz uma tese, é muito interessante, e que eu me recordo que li, pela primeira vez, quase como um texto escrito por um comediante, assim, de tão bem humorado que aquela leitura era. E aqui a gente tem essa faceta bem humorada do Eco, quando ele recupera esse episódio. Não sei se isso de fato aconteceu, que o Ronald Reagan teria dito num determinado momento dos anos 80 essa frase, dentro de poucos minutos darei ordens para bombardear a Rússia. Então, tem um sentido literal, há que se reconhecer um sentido literal, e as interpretações não podem perder de vista esse sentido literal. As interpretações possíveis. E daí, ele extrai algumas interpretações possíveis a respeito desse texto. A gente tem essa listagem. É a história de um homem que faz uma piada. Ele está fazendo uma piada. É a história de um homem que faz uma piada num momento em que não deve. Ou a história de alguém que faz uma piada, mas está fazendo uma ameaça. Isso aqui, especificamente, me remete muito às bravatas e às ameaças, às polêmicas, políticas que temos hoje no Brasil de 2020, a todo momento. Algum tipo de ameaça entre um representante de um dos três poderes. e às vezes não. Então, no sentido de que a gente perde a noção de até que ponto isso é sério ou não. Isso é uma ameaça ou não. Então, a gente está, hoje, estamos expostos a afirmativas e a enunciados desse tipo em que nos demandam o trabalho, a decodificação, o trabalho interpretativo na medida em que somos colocados inseguros, vivemos, inseguros quanto à confiabilidade ou não desses enunciados aí no espaço público. Voltando, esse exemplo que ele dá do Hegel, seria a história de uma situação trágica na qual uma piada pode ter consequências verdadeiras. Ou então, a história de como um mesmo enunciado jocoso assume diferentes significados. Então, ele faz uma breve discussão sobre isso no sentido daquilo que eu mencionei anteriormente, de que o sentido literal, ele precisa ser respeitado, entendido, para que, a partir dele, as interpretações possam ser graduadas. Então, o que está em causa é justamente essa intenção do leitor e essa iniciativa do leitor de fazer conjecturas. Aqui há um chamado, pessoal, que para essa ideia de que o texto não pode ser autocontraditório e de que as conjecturas das interpretações ou as conjecturas dos leitores não podem perder de vista o texto, de fato, na sua materialidade. Então, o texto ainda é o guardrail, o texto ainda é o apoio que a gente teria. Então, as interpretações são tanto melhores quanto menos perderem de vista, embora possam derivar, mas quanto menos perderem de vista aquilo que o texto de fato permite dar a ver, permite ver. E que o texto também tem que ser examinado no sentido de reconhecer no texto que ele é fruto de uma coerência interna. uma boa interpretação vai no texto e ela reconhece no texto a sua própria coerência interna do texto. Então, quanto mais eu incorporo numa interpretação ou respeito na minha interpretação a coerência interna do texto, melhor é essa interpretação. Ou mais legítima é, no caso, sim, essa interpretação. há algumas noções que o ECO vai nos dando também que eu acho interessante da gente considerar na nossa discussão e nas nossas práticas de pesquisa também. Eu acho que tem aqui um conjunto de conceitos e tem um foco teórico, há um debate que não que nos servem a todos, não só para aqueles que estão eventualmente estudando semiótica ou estudos de recepção, mas eu acho que o ECO está nos oferecendo uma caixa de conceitos e está propondo um tema que pode ser muito útil para todos nós, na medida em que a gente pode estar pensando sobre as nossas próprias interpretações que fazemos dos nossos objetos, sejam eles quais forem e sejam as nossas interpretações quais forem também, no sentido assim, sejam quais forem as matrizes teóricas que a gente esteja usando. Então, pensar nisso, assim, como utilizamos os nossos objetos, se estamos escrevendo os nossos objetos, estamos interpretando os nossos objetos, estamos usando os nossos objetos, sejam eles textos de que tipo forem. Eu acho que isso é muito útil para a gente pensar e amadurecer as nossas pesquisas e também termos consciência dos nossos trabalhos. Então, eu acho que isso vale para todo mundo, na realidade. Isso repercute um pouco uma discussão que a gente fez lá atrás sobre o que é uma leitura crítica. Então, o que é interpretar um texto, o que é usar um texto, o que é criticar um texto? Então, acho que nesse nível de generalidade, esse chamamento, esse chamado que eu estou colocando agora, ele serviria para todos vocês, na medida em que todos nós, que somos pesquisadores, o tempo todo estamos lendo os nossos objetos, estamos lendo autores, estamos lendo as teorias. Então, é importante que a gente se preocupe sobre o sentido das leituras que fazemos dos nossos objetos e das nossas teorias. Quer dizer, eu estou interpretando um autor ou eu estou torcendo um autor, usando um autor para fazer esse autor dizer coisas que eu quero dizer? Até que ponto eu estou indo interpretar um autor, por exemplo, respeitando a sua coerência interna ou eu estou projetando nesse autor coisas que eu quero fazer com ele. Então, eu só estou chamando atenção assim, porque essa dinâmica, ela pode ter um sentido até metodológico para nós, independentemente de que sejamos pesquisadores do campo da semiótica ou pesquisadores do campo da pesquisa empírica, etnográfica ou o que for. Então, o Eko fala também em misreadings, como essas leituras exageradas, equivocadas, ou o que ele chama de decodificações aberrantes, também, então, exemplos diversos aí na cultura política brasileira de 2020, superinterpretações também, e faz uma distinção ali entre interpretar e usar textos como isso que eu estou mencionando agora. eu deixei aqui para o debate essas possibilidades de que possamos discutir a realização de leituras pré-textuais, no sentido assim, eu poderia, eu, conscientemente, fazer leituras ruins, no sentido de tirar proveito delas, eu poderia fazer uma leitura que eu chamei ali de desliteralizada, ou, eu poderia fazer uma leitura conspiratória de um determinado autor, no sentido de criticá-lo, no sentido de tirar proveito disso, ou de um determinado objeto, eu poderia propositalmente forçar uma interpretação de um filme, de um programa de televisão, para, a partir daí, começar a problematizar esse objeto, será que eu, isso que eu estou querendo salientar aqui, será que eu não poderia tirar proveito de misreadings, ou entender que um nível de exagero na leitura, não poderia ter um sentido filosófico, não poderia se configurar como um tipo de ação filosófica, que me faria abrir um debate, por exemplo, ou problematizar por um ângulo radicalizado algum texto, ou alguma teoria, ou algum objeto que eu queira pesquisar no meu trabalho. Pode parecer meio abstrato isso agora, depois da nossa discussão eu posso voltar nesse tema, mas eu quero salientar assim que talvez, 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 ler de modo radicalizado um autor, por exemplo, pode gerar uma percepção produtiva desse autor, e que isso pode ter um benefício na minha investigação. mais adiante eu posso voltar nesse tema, a gente pode detalhar um pouco melhor isso, e também essa ideia de outra forma, eu acho que é a mesma ideia, definida de outro modo, um pouco essa de testar leituras aberrantes, seria o que a gente estaria fazendo. Ou então, justamente, também para abrir o nosso debate, que nós pudéssemos fazer uma listagem aqui de decodificações aberrantes, e hoje em curso na mídia e na cultura brasileira, para que a gente pudesse entender melhor, a partir desses casos e exemplos concretos que a gente pode pinçar aí, e que a gente poderia utilizar para entender essa discussão que o ECO está fazendo nesse texto sobre a intenção do leitor. Esse é um breve registro, é um breve registro, no nosso encontro presencial, a gente retoma isso, e aí a partir desse texto do ECO, abrindo questões tanto para o campo da semiótica, quanto para o campo dos estudos de recepção, por enquanto isso é suficiente. de recepção, e aí o Obrigado.